Musca nova, vai, é pro nenê, pro nenê, pro nenê Sonho de uma história que teve um fim, nada disso Estou sorrindo porque sei o que é tristeza Para o surfista que ilude depois dá um fim, sim, nos gadim Entre as mais belas já tão todas satisfeitas Italiana, lembra a tal da holandesa Chute de Nike no pé, o pau de noolé Na bilhão lembra o qual é, são tantas né Linda morena que diz que tá chonadinho, não novinho É coração, a força da minha renda Lembra dos 4M Na quebrada ninguém dá nada pra gente Lembra dos 4M Muitos falam, mas sei que é poucos que entender Sonho de uma história que teve um fim, nada disso Estou sorrindo porque sei o que é tristeza Para o surfista que ilude depois dá um fim, nos gadim Entre as mais belas já tão todas satisfeitas 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 Calma, 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 calma Lembra dos 4M que ninguém dava nada Junto com o dinheiro ele revolucionou a quebrada Deus me livre, socorro E aí funk da quebrada Virou traficante no Youtube, viado Só trabalhar com lança Lançamento Não tem jeito Tchau 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 Tchau